E olha só, recupera a bola o Luiz, vai encarando a marcação, parte pra dentro o time americano Vai empurrando a torcida, Luiz, vai carregando, ninguém dá o combate Ele solta a bola, tentativa no Emerson, melhor pro Marcos Ítalo, vai tentar daí a batida pro gol E a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta pra reposição do Gabriel Primeira tentativa, boa ali, primeira boa chegada do time americano, frente pro gol Você vai vendo mais ou menos aí o Marcos Ítalo soltou a bomba de perna direita Vai pela linha de fundo, é só tiro de meta Acerto, mais uma vez a bola do índio, vem chegando por ali o Patuta, tem liberdade Conseguiu fazer o corte ali do Marcos Ítalo, encara a marcação do camisa número 2 Vai se mandando pra receber a bola, por ali o Matheus, faz cruzamento, Renan Braganza Mas a defesa vai aparecendo pela primeira vez o goleirão do time do América A primeira bola de perigo no jogo, você vê né, foi do Maracanã Agora numa grande defesa do Renan Braganza, que é o goleiro que dá tranquilidade à defensiva do América Você vê a chegada do Júlio Matheus, pode ficar fora da próxima fase, do primeiro jogo da próxima fase Vem pra cobrança, dessa vez o Guilherme Guedes, faz a bola, já corta fácil ali o Piu E a bola acaba faltando, tenta colocar no comando de ataque Se fizer o domínio aí, pode levar a perigo o índio O próprio Luíndi vem pra recuperar a bola, chega também o Henrique, passa por um, tenta passar pelo segundo Vem cruzamento, Júlio Mandacaru, consegue fazer o domínio, vai ajeitando a bola Vai chegando por ali no Vinícius Canindé, a batida pro gol Gol do Maracanã A bola passa no cantinho, sem chances, pro goleiro Renan Braganza Um para o Maracanã, zero pro time do América Boa jogada do índio, fez a bola passar dos pés que o Júlio Mandacaru Até chegar ali no Vinícius Canindé, soltar a bomba de perna direita Mais uma vez pra você no replay, a bola sarracheira, venenosa no cantinho esquerdo Do goleiro Renan Braganza, sem chances, João Vicente Um a zero pro Maracanã É, deixou o Vinícius bater de longe, né? A bola ainda, me parece que desviou do chance E aí não deu pra o Renan Braganza O América leva esse gol E o Maracanã era tudo Esse é o testinha Mais uma vez a bola no Igor 38 minutos Tenta fazer o levantamento Rafael Jansen acaba deixando a bola passar Chega bem ali e recupera o Rafael Jansen Gilvan Natan Faz o domínio, volta mais uma vez no Ederson O Ederson vai procurando opção Tem Guilherme Guedes, prefere jogar a bola Por ali um garoto, camisa número 19 O Henrique Marcos Ítalo Procura opção O Ricardo Bueno saindo bastante da área ali Pra tentar ver se consegue alguma coisa pro time americano Mais uma vez a bola no Bueno Fica de frente pro Gustavo Henrique Prefere soltar a bola no Luíde Natan mais uma vez Tem o time americano Empurrado pela sua torcida Mais uma vez a bola O Ricardo Bueno Faz o levantamento A bola pra área Gabriel fez a defesa A bola acabou escapando Tira dali o Igor Luíde Tem todo o tempo do mundo Nesse momento o Manacanã vai vencendo O Manacanã vai vencendo Vai colocar ali um a zero Faz o levantamento Tem movimentação no interior da área O quadro por ali o Natan Vai se movimentando Alonso Ferreira Prefere pra jogar ensaiada Do Pio E pega muito bem na bola Deu espaço pro Pio A batida pro gol Renan Bragança Acabou soltando na segunda Ia chegando o jogo do Manacanã Mas inteligente e rápido Renan Bragança Consegue ficar com a bola E já tenta ligar pro Henrique Lá no comando de ataque Vai se mandando o Henrique Ficou pelo meio do caminho O Gabriel Fez o domínio Vai chegando o Luíde Tem tom passe na primeira Na segunda batida pro gol A bola acaba tocando na defesa Vai saindo Escanteio pro time do América O jogo é bom O jogo é lá e cá Mais uma vez pra você No replay A bomba do Pio Pio que já tem passagem Pelo futebol no Rio Grande do Norte Passagem pelo ABC Soltou a bomba Pra você agora A jogada do garoto Henrique Tem tom passe pro Luíde A bola acabou tocando no Henrique Na volta Soltou a bomba ali A bola acabou saindo Escanteio Vem bola na área do Gabriel Nessa classificação Do Campeonato Brasileiro 0-0 de truco A três E o João Vicente já falou Próxima fase pro América Bem pedreira Viu, João Vicente? É o Retrou, né? O Retrou Vem se organizando Nos últimos anos aí Uma equipe muito forte também O time do Retrou E vamos ver quem sai Você arrisca Caraca, né? Mais uma vez pra gente A finalização do Índio E se jogou É do Negão É do Negão É do América É do Dragão Pra colocar ainda mais lenha na fogueira do jogo Pra explodir o Arena das Luras Acabou Mais uma boa opção Mais uma vez a bola No Salazar Salazar no Tiaguinho Tiaguinho no Souza Souza faz a bola chegar O Henrique Uma ótima trinca Em Tiaguinho no Souza E Henrique Olha só o cruzamento A chegada do Emerson Torcou de cabeça Gol Explode nação americana Que gol do Negão É do Homem de Gelo É do Ederson Gol do Ederson Agora mais uma vez pra você no replay O bom cruzamento do Marcos Índio Tocou de cabeça o Gabriel Até tentou Mas a bola foi morrer no fundo das redes Agora No Arena das Luras Na TV FNF Oficial João Vicente Dois para o América de virada Um para o Maracanã Água rola em pedra dura Tanto bate Até que dura A América tentava Tentava de todas as maneiras Gabriel Apple e a E